Fala pessoal, beleza? Milena Duarte falando, estou aqui no curso Grau Técnico em São João de Meriti Estou com essa galera aqui sensacional Que vieram para poder assistir a palestra de empreendedorismo E se você quiser também aprender, é só seguir lá no nosso canal É Up Empresas, lá no Youtube, tá bom? No Instagram, milenaduarte.org Valeu? Valeu galera?